Galera, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer um segredo aí pra vocês que é sobre o YouTube. Isso mesmo, galera. Eu vou revelar pra vocês como eu tô tendo tanto sucesso aqui no YouTube. Vai tá aqui o link na descrição com um curso que eu fiz, que eu paguei muito barato e eu tô com uma promoção aí pra vocês também, que vocês cliquem aqui embaixo e vocês já vão conseguir comprar ele também pra um precinho muito baixo. Lá tem todos os segredos pra vocês alavancarem qualquer vídeo no YouTube. Então, corre lá que o link tá aqui na descrição. Então, galera, vamos para o vídeo agora que já temos aí o destino de Nájila Trindade. Isso mesmo, manos. Cara, tá cada vez chegando mais pro final aí do caso Neymar. E agora a gente já tem mais uma notícia do caso. Com agora a Nájila, o destino de Nájila Trindade. Isso mesmo. Mesmo com mais prazo, delegada não irá escutar a Nájila novamente. Gente, é isso, a delegada Juliana Bussacos da Delegacia da Mulher de Santo Amaro pediu um novo prazo para concluir o caso da acusação de estupro e agressão contra o Neymar, feito por Nájila Trindade. Mesmo assim, Juliana já decidiu não irá escutar Nájila pela terceira vez por acreditar que não haveria novos elementos a acrescentar. O que seria isso? Nájila não entregou nenhum dispositivo eletrônico da Apple, né? iPhone, iOS ou iPad, e deu um celular com pouco tempo de uso pra análise, que não era o celular que ela utilizava quando se comunicava com o Neymar, ainda antes de acontecer todas essas coisas. Então a polícia civil não encontrou nada relevante pra investigação no mesmo, né? nesse caso, e até o momento, a delegacia da mulher está inclinada em não denunciar Neymar e nem arquivar o caso. A promotoria deve seguir com o caso, mesmo aí não escutando a Nájila. E a Nájila também está sendo investigada pela 11ª Delegacia da Polícia de São Paulo, mas agora como autora, e não na condição de vítima. Ela foi ouvida sobre a suspeita de ter feito uma extorsão em conjunto com José Edgar Cunha Bueno Filho, o seu primeiro advogado. A Nájila e o José Edgar se conhecem há alguns anos e tinham uma relação de amizade e esse caso não tem data para ser concluído, pois a Polícia Civil está no início dessa investigação. É, galera, o destino de Nájila pode estar aí se complicando, a delegacia da mulher já não quer mais ouvir a Nájila, não quer mais ouvir o que ela tem a dizer, porque é uma mentira atrás da outra, ela está se complicando cada vez mais, e acreditamos que realmente a Nájila não tem mais nada a mostrar, porque a gente sabe que ela não tem, tudo que ela falou que tinha, ela não conseguiu provar. E é como saiu já há algum tempo, né, gurizada? Se ela não tem provas, cara, se ela não tem provas, não tem como, não tem como ela falar, ela denunciar, acusar o Neymar, velho, porque, pô, ela está denunciando um cara super importante, ela está sem provas, nem a delegacia da mulher não quer mais ouvir ela, porque já chega de mentiras, é mais ou menos isso que ela falou. Então, ela também já está sendo denunciada, pela questão dela ter falado que a polícia foi comprada. Então, quer dizer, ela está totalmente ferrada, né, meu irmão? Ela está ferradaça, mano, porque é uma mentira atrás da outra, é um migué atrás do outro, e ali, ó, Nájela também está sendo investigada pela 11ª Delegacia de Polícia de São Paulo, mas como autora, e não como vítima. Ou seja, ela foi ouvida sobre a suspeita, a suspeita de ter feito uma extorsão junto com o primeiro advogado. E a Nájela e esse primeiro advogado se conhecem há alguns anos, então, aí tem coisa, velho. Eu acho que ela tentou subornar a polícia ou tentaram fazer alguma coisa e acabou que ela saiu como a vítima disso tudo, a vítima não, a culpada disso tudo, porque ela falou da polícia, cara. Ela falou que a polícia está sendo comprada, que o porteiro está sendo comprado, que todo mundo está sendo pago pelo Neymar, velho. Isso aí não existe, cara. Quer dizer, existe, né? Mas, na atual situação que ela está, velho, ela mandou muito mal fazendo isso, cara. Fazendo essa denúncia, cara. Tá ligado? Então, o destino da Nájela, eu digo para vocês com total certeza. Ou é cadeia, ou é hospício, cara. Ela vai ser internada, ou vai ser presa. Ela não vai sair livre disso, não. E eu acho que ela também sabe disso, cara. Eu acho fiamente, assim, ó. Que ela não vai se escapar disso aí. E o pessoal que está assistindo o vídeo, cara. Tem muita gente aí que, porra, ah, ouviu o canal agora com fofoca. O canal não é mais de games. Cara, é futebol, mano. Tem vídeo de futebol. Tem vídeo do mercado da bola, que eu vi que o pessoal pedindo. Cara, de manhã, meio dia, assim, mercado da bola. De tardezinha, de noite. Caso Neymar. Ou qualquer outra coisa. Então, mano. Tem muita gente que chegou no canal por causa do Caso Neymar. Então, eu não vou parar de fazer vídeos do Caso Neymar. Porque a gente vai ver todas as novidades, todas as notícias que tiverem. Então, quem não gosta, assiste só o vídeo do de futebol normal, de mercado da bola, que eu posto 11 horas, 10 horas. E dá bem menos views aí que o Caso Neymar. Então, cara, não me enche o saco, velho. Não me enche o saco se eu fizer vídeo do Neymar, velho. Porque tem uns caras que são só haters, cara. Chegam aqui pra azucrinar, pra falar isso, pra falar... Cara, você não gosta, não assiste, não precisa comentar. Caguei pra ti, que fala mal. Caguei, velho. Caguei. Caguei total, mano. Tu acha que eu vou fazer o quê? O cara vai me comentar de novo Caso Neymar. Para com isso. Vou parar? Por que tu falou? Por que tu comentou? Não, meu irmão. Não, tu não paga minhas contas, tá ligado? Então, cara, vaza se tu não gosta. Vaza. Eu tô aqui pelos caras que continuam no canal, acompanhando sempre qualquer vídeo que eu posto, que gostam da minha pessoa, gostam do canal, gostam do conteúdo. Cara, quem tá aqui só pra trovar, hatear, mano, vai levar a ban, vai sair do canal. Então, vaza, cara. Vaza, beleza? Então, mano, quem gosta do canal, continua acompanhando, deixa o like, fortalece aqui, ajuda, se inscreve no canal que vocês não vão perder os próximos vídeos. O canal não é só de fofoca, tem futebol, tem mercado da bola, posto vídeos de jogadores, notícias do futebol. Então, se inscreve, curte, assistam todos os vídeos. Quem reclama dos vídeos do Caso Neymar, assistam, então, os outros. Porque eu posto um vídeo de futebol normal, é duas mil, mil visualizações. Posso do Neymar, quinze, vinte mil. Então, cara, me faça gostar de postar vídeo de futebol. Beleza? Porque daí te faz bastante vídeo de futebol também. Eu não faço isso aqui de graça. Eu não tô trabalhando no YouTube de graça. Entendeu? Eu tenho que pagar minhas contas. Então, vai ter os dois tipos de vídeos por dia. Praticamente. Então, não tem nada a perder. Porque eu não vou deixar de postar um tipo de vídeo. Vai ter os dois tipos de vídeo, mano. Então, se inscreve aí, deixa o like e acompanha os dois vídeos. Beleza? Mano, quero agradecer a todos que chegam no like aí, deixam no like, gostam do canal. Muito obrigado pela presença de todos aí, pelas visualizações. Continue acompanhando. Deixa o gostei se vocês não deixaram até agora. Se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda. E, mano, nos vemos, então, né? Até o próximo vídeo. Não se esqueça que o meu Instagram também eu posto lá direto. Posto stories com perguntas, respostas. Eu respondo vocês. Então, me segue lá. O link está na descrição também, é MarlonNTG. E não se esquece também que o primeiro link da descrição está o curso de como eu fiz para elaborar um canal no YouTube aí com um engajamento legal e ganhar um dinheiro bom. Então, se inscreve no curso, compra lá, porque está bem barato. É promoção e pode ser que daqui a um tempo aí esteja muito caro, velho. Então, aproveita. Beleza? É nóis. Falou. Um abraço. Pai!